Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz e tudo na tranquilidade. Hoje vou falar para vocês a respeito de um compressor de 300 bar e também de como regular uma válvula para caçadora, tá bom? Isso é muito importante, muita gente me pediu esse vídeo. Então, por favor, deixe o seu like aí e também compartilhe esse vídeo que tenho certeza que muita gente vai gostar de assistir esse vídeo, tá bom? Bom, meus amigos, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho a respeito desse compressor aqui. Esse compressor é de um fabricante chinês, esse fabricante chinês chama ZYPCPCompressor.com Ele é chinês. O proprietário e também gerente chama-se Eivin Sheng. Eu acho que é assim que se fala, Eivin Sheng. Há mais de quatro anos nós trabalhamos com ele. Há mais de quatro anos a gente compra essas peças de cima aqui com ele, tá? Hoje se tornou inviável fazer essa compra e a montagem aqui no Brasil. Então, nós recebemos esse modelo aqui para a gente fazer a divulgação da marca dele aqui no Brasil, tá bom? Esse modelo é Young Hang Air Pump. Esse compressor tem um diferencial. Esse compressor aqui, ele abastece qualquer cilindro de 300 bar até dois litros, tá? O limite dele é dois litros. Então, cilindro de dois litros de 300 bar, esse compressor aqui é capaz de encher. Ele tem vários sistemas de segurança, ele desliga sozinho, você regula para 300 bar o ar que chega e 300 bar e desliga sozinho. Fica apitando aqui também, para dizer que você já encheu. Existe um filtro, né? Um filtro de algodão para não deixar passar água para o cilindro. E ele tem, desse lado aqui, duas válvulas de exaustão. Uma válvula de baixa e uma válvula de alta para expurgar o ar, tá bom? Muito bom esse compressor, já testei ele, é um espetáculo, é um dos melhores compressores que eu já vi, tá bom? E por que demorou para mim fazer o vídeo desse compressor e também da válvula reguladora? Porque eu precisava de um compressor para encher esse cilindro aqui o mais rápido possível para mostrar para vocês como funciona. Porque na bomba manual é quase que impossível fazer um vídeo desse para mostrar para vocês como funciona esse sistema aqui, tá? Mas com o compressor isso vai me resolver, vai encher o cilindro rapidinho, vocês vão ver que enche o cilindro da carabina rapidinho. E esse compressor aqui é muito bom, é excelente. De todos os compressores que eu já vi, já coloquei a mão, esse é o melhor, tá bom? Então, ele é refrigerado a água e um cuidado que você sempre tem que ter com ele é trocar o óleo do motor dele a cada 50 horas de uso. Usa mais ou menos meio litro de óleo, tá? A cada 50 horas de uso, então sempre esgotar o óleo dele e trocar, não deixar ele funcionar. Esse compressor entregue aqui no Brasil varia entre R$2.800 até R$3.600 com os impostos inclusos, tá? Você acha ele no AliExpress, porém você consegue comprar ele mais barato com o fabricante, que nós vamos passar o link aqui embaixo. Vai estar o link do fabricante. O nome dele é Aven, tá? Vocês podem negociar com ele, ele é super gente boa e ele é extremamente confiável. Se vocês quiserem comprar um compressor desse diretamente com ele, pode comprar, que a gente coloca a mão no fogo por ele. Até hoje nós tivemos nenhuma dor de cabeça com o Aven, tá? O Aven sempre entregou tudo que a gente precisou. Todas as peças, tudo que a gente precisou de compressor, ele sempre entregou pra gente, tá bom? Bom pessoal, então a gente vai falar aqui a respeito da válvula reguladora. As válvulas reguladoras geralmente chegam assim da China, tem dois manômetros. Um manômetro marca a pressão desse mini cilindro, o outro manômetro marca a pressão do cilindro grande, tá? Uma coisa que eu vou falar pra vocês, que é extremamente importante. Toda vez que você comprar uma válvula reguladora dessa, comprar um manômetro junto, tá? Esses manômetros, eles estouram, tá? Esses manômetros às vezes travam, às vezes param de funcionar, às vezes estouram. E aconteceu comigo nesse manômetro aqui, eu passei da pressão de 300 bar, passei da pressão de 300 bar, ele estourou, começa a vazar, eu tenho que substituir. Então quando vocês comprar uma válvula dessa, compre já um manômetro, dois manômetros do fabricante que vocês compraram, pra sempre ter um manômetro em reserva, é super barato. E você só encontra esses manômetros na China, você não acha esses manômetros em outro lugar. Nós já procuramos aqui no Brasil, só tem no mercado livre, no mercado livre, se você comprar é chinês, então só a China produz esse manômetro, tá? Você não acha que no Brasil produção nacional, então compre lá já. Com quem você comprar a válvula reguladora, já compra o manômetro, pra você ter um manômetro em reserva. Esse aqui, por exemplo, estourou, vou mostrar o porquê que estourou, e vocês vão ver aqui como que se faz o teste. Essa válvula reguladora estava nesse cilindro, regulado pra 100 bar, tá? E é muito difícil encher, eu tirei, e toda a válvula reguladora vem com essa capinha aqui. Essa capinha aqui é pra você ver o quanto que tá regulado a saída aqui da válvula reguladora, tá? Então vamos fazer um teste, vamos ver se tá saindo água ali. Tá saindo água, ali regulado pra 200 bar, aqui tá zerado, aqui tá zerado. Vamos ligar. Ó, ele desligou. Ó lá, ó, saída de... Deixa eu desligar aqui. Ó lá, ó, saída de 100 bar, tá? Pode ver que tá esvaziando, ó. Esse manômetro tá estourado, vocês querem ver? Ó, esse manômetro tá estourado. Vou mostrar aqui pra vocês. Uh, meu Deus! Ó, quer ver ali? Rapidinho pra não entrar água nele, ó. Tá estourado, tá vendo? Os manômetros, quando eles estouram, eles saem do ar por esse furinho aqui, ó. Então esse manômetro aqui tá estourado, eu tenho que trocar ele, ok? Tá aqui. Vou abrir aqui, né, esse manômetro. Ó. Terminou de esvaziar. Soltar o outro aqui, ó. Não é pra tirar o manômetro, é soltar pra sair o ar. Ó. Ok, saiu o ar. Esse manômetro não presta mais, tá? Joga fora. Tem outro manômetro aqui. Tá aqui, ó. Tem aqui um selo de vedação. Você coloca o manômetro de volta. E vamos apertar aqui. Geralmente é uma chave 25mm. Eu uso chave pito, que aperta certinho, ó. Não pode fazer muita força, tá? Ok. Vou fechar o outro aqui. Troquei o manômetro. O manômetro tava estourado. Beleza. Vou soltar essa tampinha aqui, ó. Tá aqui. Então, aqui tem uma contraporca e uma porca. Tá? Só faltou o porco. Vamos agora fazer, dividir isso aqui em quatro pedaços. Seguindo esse bico aqui, ó. Seguindo esse bico aqui, ó. Eu vou cortar em quatro pedaços. Ó. Faz um xizinho assim, ó. Tá vendo? Faz um xizinho assim. Você dividiu ela em quatro pedaços. Ok? Então, solta essa contraporca aqui, ó. Solta essa contraporca. Aí você dá um quarto de volta, ó. Quer ver? Assim, ó. Um quarto de volta, ó. Um quarto de volta. E aperta a contraporca. Ó, aqui. Tá vendo? Aperta com a chave. Bom. Agora eu vou colocar a capinha aqui. Vou fazer o teste novamente, tá? Fecho esse aqui. Ok? Bom, 250 bar. Desliga. Desliga. Não estou escutando barulho de vazamento. Nem nada. Ó. Ele estava com 100 bar. Já aumentou para 125 bar. Tá vendo? A saída. E a válvula aqui. Tá com 200 bar. Tá vendo? E a saída ali, ó. E a saída com 125. Quero deixar com 150 bar. Ou 140. Vamos de novo. Para você soltar rápido a pressão aqui. Você abre aqui esse pequeno, ó. Quer ver só? Tá saindo, ó. Você não tira o manopro. Você só folga ele que ele vai esvaziar. Ó. Já soltou aqui. Vamos dar mais um quarto de volta para a esquerda para aumentar a saída de ar. Solta aqui de novo. Ó. Solta. Você lembra aquela marcação que você fez, né? Então, você dá mais um quarto de volta aqui. Mais um quarto de volta. Ó. Um quarto de volta. Tá vendo? E aí, aperta aqui, ó. Ó lá. Fechou. Aperta assim com a chave, ó. Apertou com a chave. Vocês lembram que você tinha esfolgado aqui o manopro. Você tem que apertar o manopro de volta, né? Apertei aqui o manopro. Não precisa fazer muita força, não. Ok. Ok. Tá aqui o freixo. Tá tudo certo. Fecha aqui. E aí. Ficou com 160 bar. Eu não quero 160 bar. Eu quero de 140 a 150. Mas esse lado aqui com 200 bar. Então, vou dar mais um ajuste fino ali. Solta um pouquinho o manopro aqui, que ele vai esvaziar. Ok. Agora, eu vou apertar um pouquinho só. Fechei aqui. Acho que agora vai dar certo, tá? Vamos lá. Tá aqui. Vamos lá testar novamente. Ok. Bom, agora ficou com a chave. Qual a quantidade de bar que eu queria, tá? Certinho entre 150 e 140. Olha lá. Agora ficou entre 140 e 150. Mas tinha passado 160 naquela hora. E aqui tá com 200 bar. Tá vendo? Bom, já resolvi o que eu queria. Já decidi. Vou ver se não tem nenhum vazamento. Tá? E vou instalar no cilindro. Beleza? Rapidinho coloca na água, tá? Ó. Não tem nenhum vazamento. Não tem nenhum vazamento. Seca. Bom, agora pra tirar o ar, vou fazer diferente, tá? Vou fazer o seguinte. Vou rosquear esse cilindro aqui na carabina. Tá? Rosqueei. E... Fetoei um. Dois. Três. Quatro. Vocês viram que deu... Quantos tiros deu apenas com esse cilindrinho aqui? Deu quatro tiros. Tá? Ainda tem ar aqui, ó. Vou puxar aqui agora. Esgotei o resto do ar. Tá bom? Abra aqui. Não tem ar. Tá? Tem certeza que tem ar? Ó. Não tem nada de ar. Maravilha. Fechou. Tira essa tampinha e guarda essa tampinha aqui. Tem que guardar essa tampinha. Tá bom? E agora vamos colocar no cilindro. Vamos colocar o cilindro aqui, ó. Ó. Tudo feito com a mão, tá, gente? Você não pode apertar com chave, não. Tá? Ó. Bom, cheguei no aperto com a mão, ó. Não vai mais. Cheguei no aperto com a mão. E agora que nós vai no teste de fogo aqui, desse cilindro. Eu vou colocar 250 bar pra não estourar o manômetro, tá? Quando eu coloquei, passou de 300 bar, estourou aquele outro manômetro. Então, eu vou trabalhar com 280 bar, aproximadamente, pra não estourar o manômetro. Eu venho aqui e vou regular pra 280. Porque eu não quero mais que estourar o manômetro, tá? Ó, aqui que eu regulo. Então, se eu fizer assim, ó lá. Se eu fizer assim, eu tô aumentando a pressão. Então, eu venho aqui ao contrário. E vou deixar com 280, ó. 280, aproximadamente. Fechou. Fechou. E agora vamos ao teste de fogo. Quanto tempo vai demorar pra encher esse cilindro aqui de 350 cc? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Fechou. E pau na máquina. Fechou. 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 Eu desliguei aqui Porque senão vai passar lá Aqui ainda não chegou Tá vendo? Ainda não chegou em Em duzentos e poucos bar Mas aqui já chegou Então eu vou respeitar esse manômetro aqui Porque eu não quero que o manômetro estore Ok? Então desligou, desligou Expurga E Está pronto aqui o cilindro Deu menos de 3 minutos Ok? Está pronta E vamos dar um disparo Você viu que o burdoado aqui dá Com 150 bar Uma das coisas Que eu faço quando eu coloco o cilindro regulado na carabina caçadora É retirar o policetal Vou mostrar aqui para vocês Eu retiro o policetal Porque se tiver que o policetal ele bate bem aqui Ele bate aqui E não abre toda a válvula Assim Deixa eu colocar o fundo aqui Olha lá Está vendo? Aí ele abre todinha a válvula Deixa eu fazer assim Acho que é melhor para pegar Olha lá Se deixar o policetal Ele bate aqui E não abre toda a válvula Então eu tiro o policetal Mas é isso aí É bem tranquilão Dá um pouquinho de trabalho Mas não é nem um bicho de sete cabeças Então meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo O compressor está aprovado Chega em 300 bar Não cheguei em 300 bar Com medo de Do manopto estourar Tá? Mas o que acontece é o seguinte O compressor está aprovado A válvula reguladora está aprovada E vamos amassar chumbo Gente, muito obrigado Até a próxima Valeu!